Boa noite. O empresário Juesley Batista, um dos donos do grupo JF, o executivo da empresa Ricardo Saldi, foram levados no começo da tarde desta segunda-feira em um avião da Polícia Federal para Brasília. Juesley Batista e Ricardo Saldi vão ficar detidos por pelo menos cinco dias. Eles tiveram a prisão preventiva decretada pelo ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. A prisão temporária pode ser prorrogada ou até mesmo convertida em preventiva, que não tem prazo determinado para terminar. E o Ministério Público Federal do Distrito Federal denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seis pessoas pelos crimes de corrupção ativa e passiva. De acordo com as investigações, as irregularidades foram praticadas no período de elaboração e edição da medida provisória que prorrogou benefícios tributários por cinco anos para empresas do setor automobilístico. Segundo a investigação, a MP envolveu o pagamento de vantagens indevidas a intermediários do esquema e a agentes públicos. Seis milhões dos 33 milhões de reais negociados foram prometidos ao ex-presidente Lula e ao ex-ministro Gilberto Carvalho. Mais informações você confere no Santa Portal. O furacão Irma perdeu força nesta segunda-feira de manhã, mas deixou um rastro de destruição. 38 pessoas já morreram no Caribe e quatro na Flórida. No fim de semana, os ventos chegaram a 215 quilômetros por hora. Brasileiros que moram e foram a passeio por lá também vivem o drama de estar na rota do furacão. Entre eles, há vários santistas. Antes de chegar a Flórida, o mais poderoso furacão da década devastou ilhas do Caribe, provocando destruição, enchentes e mortes. O aeroporto internacional de Miami, o mais importante da Flórida e principal porta de saída de voos nos Estados Unidos, rumo à América Latina, vai permanecer fechado nesta segunda-feira devido aos danos causados pelo Irma. Desde a semana passada, este engenheiro de Santos, a mulher e os dois filhos estão em um resort da Disney, em Orlando. Leonardo conta que eles precisaram ficar trancados no quarto durante dois dias. O parque não funcionou domingo e nesta segunda. As lojas fecharam na sexta-feira. Muita chuva no dia de ontem, e hoje parou a chuva, mas a ventaninha continua muito forte. Nós estamos aí com um toque de recolher desde ontem às sete da noite até hoje às seis horas da tarde. Nada está funcionando em Orlando, e esse toque de recolher é para as autoridades atender eventuais emergências. Pela televisão a gente está vendo que houveram alguns poucos problemas na cidade de Orlando, algumas casas foram destelhadas, algumas passarelas, mas aqui a preparação é muito intensa. Eu estava comentando até com os amigos que se prepara-se para o final do mundo, se o final do mundo chegar, está todo mundo preparado. E graças a Deus, estava todo mundo preparado e a densidade foi menor. E aí amanhã já deve tudo normalizar e a gente vai acabar de continuar as nossas férias. E nesse feriado prolongado, três pessoas morreram afogadas na Baixada Santista. As ocorrências foram em Mongaguá e Itanhaém. O grupamento de bombeiros marítimos realizou 99 salvamentos nas praias da região e litoral norte. No sistema antirreto imigrantes foram registrados 73 acidentes entre os dias 6 e 10, sem registro de morte. Segundo a concessionária responsável, mais de 404 mil veículos desceram a serra no feriado prolongado. O Código de Defesa e Proteção do Consumidor completa hoje 27 anos. Para marcar a data, o PROCON Santos e a Polícia Civil do Estado anunciaram uma parceria que vai permitir a apuração de crimes contra as relações de consumo. Quase um quarto da população brasileira, cerca de 48 milhões de consumidores, comprou no comércio eletrônico pelo menos uma vez em 2016. Uma alta de 22% em comparação com 2015, segundo pesquisa divulgada esse ano pela Fê Comércio. É mais barato, compensa mais, chega em casa, no prazo de entrega. Gostei porque a entrega foi no prazo certo, que foi combinado e deu tudo certo. O valor é mais barato? É mais barato. Porém, nem todas essas histórias têm final feliz. Demorou mais 5 dias, 8, 9, 10, 12 dias. Eu não confio, eu não acredito. Tem muitas pessoas que compram, né, e até chega. Mas no meu caso, eu mesmo não confio, eu não acredito. As autoridades sabem desses problemas e vêm buscando alternativas para resolvê-los. A partir de hoje, crimes contra a relação de consumo passam a ser investigados pela Polícia Civil por causa de uma parceria com o PROCON. Os agentes poderão acompanhar os fiscais durante abordagens no comércio. Agora, todos os fatos vão vir eletronicamente. Então, nós vamos instaurar inquérito policial eletrônico com mais rapidez. E vamos encaminhar para o Ministério Público e também para o juízo criminal. Nós sempre nos reportaremos aqui à sede e a sede, por sua vez, fará o encaminhamento ao distrito da área respectiva. Entre as infrações mais comuns, segundo o PROCON, estão itens vencidos, deteriorados, alterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação. O importante é que o consumidor não fique quieto, não deixe de reclamar, tá? Vai ser ouvido aqui e também no PROCON. Denúncias sobre eventuais práticas ilegais podem ser feitas por meio do Disque Consumidor pelo telefone 0800-779-0151. E também de forma presencial no Balcão de Atendimento do PROCON Santos, que fica no Poupatempo da Avenida João Pessoa, 246 no centro. E a partir de amanhã, o Zéu Pelé, no Valongo, em Santos, vai fechar para a reforma. As obras incluem troca de calhas por peças de alumínio, manutenção do sistema de ar-condicionado e da fachada. O equipamento deve permanecer sem funcionar durante 60 dias. Esta é a primeira etapa dos serviços, orçada em R$ 198 mil, realizada com recursos do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, o CONDESB. A Unisanta sediou nos últimos quatro dias o 12º CETAC, um encontro bienal da Sociedade de Toxicologia e Química Ambiental da América Latina. Cerca de 500 trabalhos foram apresentados no evento. O Congresso reuniu pesquisadores de 16 países. O CETAC é uma sociedade mundial sem fins lucrativos, formada por professores e estudantes. São quase 6 mil membros espalhados pelo mundo. Um projeto grande, foi trabalhoso, mas está sendo muito prazeroso ver a qualidade da ciência que está sendo debatida aqui, as decisões que podem ser tomadas a partir dessa ciência, que não é local, não é regional, mas na verdade é uma ciência internacional, com ênfase na América Latina. Fabiola Domingos é bióloga do Instituto de Pesquisas da Amazônia. Ela sempre participa do Congresso, que é realizado a cada dois anos. Nós temos melhorado a cada edição e eu sinto que a América Latina vem crescendo, o Brasil vem crescendo muito na área de ecotoxicologia e de toxicologia ambiental. Então, é uma grande alegria participar dos congressos ao longo dos anos e ver que a gente tem sempre uma participação massiva dos estudantes, de profissionais experientes e a qualidade dos trabalhos tem sido excelente e melhora cada edição do Congresso. Um dos principais temas discutidos foi a poluição do mar com produtos químicos, esgoto e acúmulo de lixo. Um tema bastante pertinente para o nosso sistema ecológico aqui de Santos, que vem sofrendo estresses a partir da poluição e, claro, estresses globais também com o câmbio climático, todas essas questões. As questões estão sendo debatidas, as sessões estão bastante interessantes, está bastante movimentado, perguntas e estão sendo muito produtivos os debates que estão acontecendo aqui. As atividades do Congresso aconteceram na entrada da Unisanta, em um dos ginásios e em salas de aula. O mais interessante é essa troca de informação entre um pesquisador e outro, para você tirar aquela dúvida que sempre ficou abandonada ali num canto, mas agora é a hora de você encontrar aquele pesquisador dos Estados Unidos, que você queria ter a oportunidade de conversar e ele está aqui. E a Capitania dos Portos de São Paulo notificou o comandante e a proprietária do navio Amber Champion, de bandeira de Hong Kong. Cerca de 100 litros de resíduos de óleo vazaram na embarcação, que está atracada no cais do Amazém 19, nesse fim de semana. A área foi isolada com barreiras. A CETESB avalia os danos ao meio ambiente. O derramamento poderá acarretar multa de R$ 250 mil da companhia aos responsáveis pelo acidente. A decisão deve sair até o meio desta semana. Futebol. O Santos venceu ontem o Corinthians por 2 a 0 na Vila Belmiro, com gols de Lucas Lima e Ricardo Oliveira. A equipe se mantém em terceiro lugar do Brasileirão. Então, para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o jornalista do Santa Portal, Rodrigo Martins. Rodrigo, boa noite. Resultado importante, né? Adversário direto aí na conquista, na briga pelo título e também um clássico que é sempre bom vencer. Não é verdade, Rodrigo? Boa noite. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. É, um clássico que era muito importante, né, para as pretensões do Santos. O Santos, nos últimos cinco jogos, tinha vencido só contra o Atlético pela Libertadores. E no Brasileiro já eram quatro empates consecutivos. Apesar ali da grande invencibilidade que o Santos tem, faltava uma vitória. O time também vinha de quatro jogos seguidos que tinha feito um gol. Então, estava faltando uma boa atuação nesse sentido. O Santos conseguiu ontem, pelo que eu vi no jogo, acho que o Levir conseguiu aproveitar bem as duas semanas de treinamentos que ele teve. Porque se você levar em consideração, o Corinthians fez um bom jogo também. Também teve oportunidades. Teve. Grandes defesas dos dois lados, né? Sim. Os dois goleiros se destacaram na partida. Exatamente. Mas acho que o Santos conseguiu ser um pouco mais incisivo, né? E foi eficiente. Quando teve as oportunidades ali com o Lucas Lima e com o Ricardo, foi eficiente. Fora o gol que o Ricardo Oliveira perdeu, né? Exatamente. A cara do gol também. Exatamente. O Lucas Lima jogou muito bem. Fez um grande jogo ontem. O Bruno Henrique foi muito bem. Acho que o grande destaque foi o Bruno Henrique na partida, né? Muito bem. O Pablo e o Fagner, a gente brinca que eles devem ter sonhado com o Bruno Henrique, né? Porque foi impressionante. E o setor defensivo do Santos, que era criticado, melhorou nessa partida, Rodrigo? Você diria? Eu acredito que sim. O time parece estar ali com a entrada do Alisson, né? Na cabeça de área parece estar um pouquinho mais encaixado. A marcação está um pouquinho melhor. O Zeca também ficou muito tempo parado. Agora está readquirindo o ritmo dele, o ritmo ideal. Teve aquela baixa do Gustavo Henrique, né? Que o Santos ainda não divulgou qual foi o problema que o jogador teve. Talvez tenha que ficar mais um tempo parado. Luiz Felipe, que estava há muito tempo sem jogar, voltou ontem e voltou bem. Voltou muito seguro. O Lucas Veríssimo também está encontrando ali o melhor dele, o Vanderlei. Então, fez uma defesa ali no fute do Romeu. Até o ano que vem, né, o Vanderlei? Bom, o próximo compromisso agora é pela Libertadores, não é? Sim. Barcelona, lá. Sim, o Santos teve uma viagem aí de 16 horas. Já está lá em Guayaquil? Chegou por volta da 1h30 da tarde, horário nosso, né? Horário local, 11h30 da manhã, lá em Guayaquil. O Santos fez uma logística aí, pegou logo depois do jogo, saiu, foi até São Paulo. Pegou, pegou o voo até Bogotá, fez uma escala em Bogotá para depois ir até o Equador. Essas viagens são sempre complicadas, né, aqui na América? É, é justamente isso. O que a gente mais fala é o seguinte, por exemplo, o Botafogo e Grêmio. São distâncias curtas aqui dentro do Brasil. Você pegar e fazer um voo desses cheio de conexão, logo depois de um clássico. Vai para lá, vem para cá, volta para lá. Só dois dias de descanso até a partida, né? Bem complicado. Hoje fizeram um treino regenerativo só. Amanhã que vão trabalhar com bola, reconhece o gramado. Nem dá para ser diferente disso, né? Exatamente. Bom, a Briosa perdeu mais uma na Papa Paulista. A equipe recebeu o Água Santa em Uricumussa e foi derrotada por 3 a 1. A portuguesa Santista até começou bem. Logo aos 5 minutos, o camisa 10 Daniel balançou as redes. Mas no fim do primeiro tempo, Rafael Martins deixou tudo igual. As equipes saíram para o intervalo com 1 a 1 no placar. Na segunda etapa, o time do interior voltou melhor. E Anderson Bartola aproveitou para deixar o Água Santa na frente com um gol aos 3 minutos. E o atacante ainda fez outro 12 minutos depois. A Briosa não conseguiu mais reagir e saiu derrotada mais uma vez. Final 3 a 1. Não sei explicar porque a gente começa todos os jogos muito bem. A gente consegue fazer o gol que é mais difícil, que é difícil fazer o gol. E de repente parece que a gente se perde. E assim, eu vendo o jogo daqui, são falhas. São falhas que a gente comete todo o jogo. Que isso, o momento nosso até, a parte psicológica não é bem. Então, são erros que acaba o time indo lá embaixo. Você vê o jogo, ao meu ver, o time, a equipe jogando, a equipe bem. Fez o gol aos 5 minutos, aí depois você dá um branco e desaba. Com 9 derrotas e 4 empates, a portuguesa Santista tem a pior campanha da competição. E já não tem chances de avançar para a próxima fase. O time se despede da Copa Paulista contra o Santos B. O jogo acontece no próximo domingo, às 10 da manhã, na Vila Belmiro. Não vamos largar, ser profissional, como eu falei. E vamos até o final tentar essa vitória e pensar no próximo gol contra o Santos. Bom, Rodrigo, campanha desastrosa da portuguesa, lamentavelmente. Nenhuma vitória na competição. Vai para a última rodada agora. Pega o Santos B, que venceu o Juventus por 1 a 0. E que se o Santos B vencer agora a Briosa, se classifica para a próxima fase. Faltou planejamento pela portuguesa, você diria, Rodrigo? Acredito que sim, né? A portuguesa tentou fazer uma parceria ali com a empresa que gerenciava o futebol do Guaratinguetá. E acabou mudando o planejamento no meio do caminho. Trouxe alguns jogadores que fizeram parte do elenco que disputou a 3 para tentar compor com os que ficaram na parceria. E é, como dizem no futebol, não dá para trocar o pneu com o carro andando. Não complica. E o que se viu que não era o técnico também, né? Você procurou o técnico no... Sim, o Ricardinho ainda é novo na profissão, né? Outro dia estava jogando. Mas é difícil. Foi uma situação e deveria... O planejamento deveria ter sido outro. Talvez manter um pouquinho a base do elenco e preencher com alguns jogadores da parceira. Que vinha de uma conquista, né? A classificação para a 2, quer dizer... Infelizmente a mudança... Mas aí houve uma mudança muito grande. Sim, a mudança do elenco foi muito grande. E ali, pouco tempo de treinamento, é uma comissão técnica nova. As coisas não andaram como se esperava. Acaba que... Bom... Não deu, né? Torcer pelo Santos B agora para passar para a próxima fase, né, Rodrigo? Sim, a Santos B fez um... Está fazendo uma recuperação boa, se ganhar... Começou mal também, depois é uma recuperada, né? A Santos B tem 21 pontos, o Nacional 20. A Santos B só precisa ganhar para avançar. Obrigado, viu, Rodrigo? Boa noite para você. Boa noite, até a próxima. Milhares de fiéis participaram do dia de Nossa Senhora do Monte Serrá. A imagem da padroeira de Santos voltou ao santuário no alto do morro. Os festejos em homenagem à Nossa Senhora do Monte Serrá começaram cedo, em frente à Catedral de Santos. Milhares de fiéis se reuniram para uma missa campal, conduzida pelo anúncio apostólico Dom Giovanni Daniello. Ele é o representante do Papa e da Santa Sé no Brasil. Foi a primeira vez que Dom Giovanni esteve em Santos e ele contou com a ajuda do bispo diocesano, Dom Tarcísio Escaramussa, para realizar a missa. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus. Esta também foi a primeira vez que o padre Claudenil Moraes da Silva participou da festa como paruco da Catedral. Ele destacou a importância de Nossa Senhora do Monte Serrá para a cidade. É uma festa, festa para todos os gostos, para todas as pessoas das mais diversas idades, das mais diversas classes sociais e assim por diante. Um momento de esperança, de confiança, como alguém que está no colo de Maria Santíssima, que nos embala, que nos conduz. Entre os milhares de fiéis que participaram da missa, estava aposentada a Marissa Gasbarro. Ela trouxe o neto Arthur, de 5 anos, vestido de anjo, para cumprir uma promessa. Porque ele nasceu prematuro. E ele tem problema de visão baixa. Aí a promessa dele é uma graça alcançada. Assim como nos anos anteriores, toda a missa campal foi transmitida ao vivo e com exclusividade pela Santa Cecília TV. Após o término da missa, foi realizada uma procissão, conduzindo a imagem de Nossa Senhora até o Paço Municipal de Santos, onde foram renovados os votos de consagração da cidade, a padroeira. Neste momento, consagramos a nossa cidade, a Nossa Senhora. Estará em boas mãos, confiando a nossa mãe querida, que acompanha com muito amor todo o seu povo. Depois, a imagem seguiu conduzida pelo Exército Brasileiro até o Monte Serrá. Os fiéis subiram os 402 degraus com Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe, né? Nós temos que prestigiar ela todo dia, toda hora, né? E no dia dela é mais importante ainda. Pouco antes da uma da tarde, a imagem chegou ao seu santuário. Ela foi recebida com fé, fogos de artifício e muita música. Essa é a festa que comove a cidade de Santos. É uma festa que traz a população da Baixada Santista toda aqui para Santos. E é um momento, do meu ponto de vista, enfim, da minha participação aqui, é um momento de agradecimento. Agradecimento da saúde que a gente está tendo, para poder trabalhar, da família, das coisas que a gente conquista ao longo do ano. E eu faço questão de estar todos os anos aqui por isso, para agradecer. Notaça, Senhora, no Monte, o Pai, a Jesus, aos Vossos Péssicos, aos Vossos Péssicos, o Pai, Viva! 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 Notaça, Senhora, Viva! Os cinco anos da morte do fundador do Complexo Educacional Santa Cecília, Milton Teixeira, foram lembrados hoje durante uma missa. Ao lado da entrada da capela, a imagem é ternizada do empreendedor, educador, escritor, advogado e esportista Milton Teixeira. Familiares, amigos e funcionários lotaram a capela no Boulevard do Aquinha. Permanece hoje nessas homenagens as lembranças, que são lembranças que fazem com que aqueles que aqui estão, sua família, seus amigos, seus funcionários, seus alunos, possam dar sequência a esses ensinamentos. Orações e muita emoção na missa pelos cinco anos da morte do fundador do Complexo Educacional Santa Cecília. Ele continua eterno em tudo o que ele plantou de bom, na educação, na cultura, no esporte, na solidariedade, no amor e na alegria. Porque essas ações, que são bonitas, permanecem por muito tempo no coração das pessoas, na vida de tantas pessoas, no nosso país, não é? Ele sempre lembrado pelas realizações, liderança em tantas áreas. O exemplo de vida de Milton Teixeira foi ressaltado durante a celebração. Ele morreu aos 81 anos. Eu tive a alegria, o orgulho de ter o Milton como amigo, conviver com o Milton como presidente do Santos Futebol Clube. Quantas vezes subimos a serra para ir a uma federação paulista, quantas vezes pegamos um avião para a CBF, lutar pelos interesses do Santos Futebol Clube. Então foi uma alegria muito grande ter convivido e aprendido muito com o professor Milton Teixeira. Além do esporte, Milton Teixeira também deixou um legado nas áreas da educação, cultura e literatura. Em todos os momentos há um sentimento muito forte, porque meu pai significa que a luta continuará sendo feita sempre com muita luz, muita caridade e muito amor. Isso é o Milton e nós queremos celebrar exatamente tudo o que ele representou e continua representando em vida para cada um de nós. A edição de hoje termina aqui, uma boa noite e até amanhã. A edição de hoje termina aqui, uma boa noite.